Peguei meu patoar Só para proteger Meu eu daquele olhar Que ronda meus amores Que suga os sabores Que pisa nas minhas pegadas Meu leto me protege Quem me entregou foi Quem me rege E veja só como é simples O bem maior que existe Está guardado em ti Está guardado Peguei meu patoar Só para proteger Meu eu daquele olhar Que ronda meus amores Que suga os sabores Que pisa nas minhas pegadas Meu amuleto me protege Quem me entregou foi Quem me rege E veja só como é simples O bem maior que existe Está guardado em ti Está guardado Que suga os% Resumindo